Na verdade é o seguinte, o ano agrícola está correndo normalmente, houve aquele período de seca na época do frio, de junho, julho, por aí, mas depois houve uma melhoria de chuvas que está caindo normalmente em condições de já algum plantio ser feito e outros que podem fazer ainda neste mês de novembro até começo de dezembro. Mas o plantio de grãos na nossa região é relativamente pequeno e aquilo que eu digo sempre, o espaço grande foi tomado pela cana, monocultura canaveira. Mas quem cuida ainda, digamos assim, a nível estadual, ainda tem plantio de grãos, normalmente o que se faz antes, mais cedo, por exemplo, do milho, pode-se fazer depois, lá para março, abril, fazer o plantio da safrinha de milho e seria a safrinha de inverno ou a segunda pequena safra, que sempre é um pouco menor da safra normal de verão. Mas o tempo está favorecendo, os custos subiram um pouco para o consumidor, por exemplo, de milho, de carne avícola, de suíno, subiu um pouco porque o preço da soja e do milho sofreram alguns necessários aumentos de preço porque os custos da produção de grãos também subiu bem, fertilizantes, defensivos, sementes selecionadas, tudo isso houve um aumento. E, consequentemente, a seca também dos Estados Unidos fez com que o preço de milho e soja permanecesse em um nível, em um patamar um pouco mais alto devido à menor oferta no mercado mundial. E quanto agora ao consumo de carnes de suíno e também de carneiro devido ao final do ano, tende a aumentar? É, a tendência normalmente, todos os anos, fim de ano, o pessoal, o povo que consome gosta de variar um pouco com a presença, digamos assim, do peru, a presença de carne suína, a presença de outras carnes mais próprias da região de festas de fim de ano. E isso é normal e cai um pouquinho o consumo de carne de bovinos, um pouco a carne de frango diminui um pouco, dando lugar a essas outras carnes de ovelhas, de peru e chester, que é frango também. Mas isso é normal de um fim e começo de ano para as festividades da época.